F***, aqui agora a mancheguera. F***, aqui agora a mancheguera. Lá é a mancheguera. Lá é a mancheguera? Lá é a mancheguera. Como aí? Por quê? Como aí? Então! Como aí? Como aqui é isso? O que? Aqui é isso, o que é o seu porto? A loco! Aqui é um porto, tá? Tudo bem, bom. A loco, a loco, a loco! Tchau!